Mãe, não queria ter nascido doente. Aí eu falei assim, meu filho, mas não é a nossa vontade. É a vontade de Deus. E se Deus deu pra gente, é porque a gente tem condição de suportar. Você começou a ir pra escolinha com quantos anos? Eu nem estudei muito, porque a minha vida toda foi passando no hospital. Aí eu nem tive oportunidade de estudar muito. Já chegou o dia de eu não ter dinheiro no bolso e eu fiz muita amizade. Eu sou fácil de fazer amizade. E eu pedi um pipoqueiro, me dá uma pipoca pra me dar pra ele, porque eu tô morrendo de fome e ele também. E eu estava sem dinheiro nesse dia. Aí teve um dia que começou a vazar meu ouvido. Aí eu senti do lado do meu colega. Aí ele falou assim, sai daqui, Mãe, você tá fedendo. Aí eu fiquei, aí eu nem tive vontade de almoçar mais. Em algum momento, durante toda essa jornada, chegou a faltar alguma coisa pra vocês? Muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes ele chegou pra mim e falou assim, Ai, Mãe, vamos fazer alguma coisa de gostoso hoje. De partir meu coração. Me machuca, me machuca, porque assim, eu queria tirar dele e colocar em mim, mas é impossível, né? Oi, galera do TV Megazum. Hoje a gente tá aqui pra um vídeo um pouquinho diferente. Nós estamos aqui na casa do Márcio Júnior, vulgo Chuchu, Chuchuzinho. E olha, hoje a gente veio contar um pouquinho da história do Chuchu. Nós estamos aqui com ele e junto com a mãe dele, Raquel. E fala um pouquinho pra gente, você fez um transplante de coração. Ele tinha, na verdade, eu descobri com 10 dias, né? Mas ele tinha que conseguir ficar até um ano pra fazer o transplante. Só que quando ele chegou na idade de 6 meses, ele não conseguiu. Ele piorou mesmo. Então a gente teve que embarcar pra São José do Rio Preto aquele dia mesmo. Aí o doutor, até o doutor Fernando, no dia. Aí o doutor Fernando falou assim, Ah, mãe, eu não vou mentir pra você. Ele nasceu com mal formação no coração. Tá faltando um pedaço e as válvulas invertidas. Então eu vou te encaminhar hoje pra Vitória. E aí eu fui pra Vitória, pro hospital infantil, né? Passar pelo cardiologista. E lá a gente fez o ecocardiograma que a acusou, né? A gente teve que ir pro hospital de base em São José do Rio Preto, né? E lá eu permaneci um ano numa pousada. Um ano. Até ele conseguir estar apto a receber o transplante. Mas quando foi exatamente que você descobriu que ele tinha um câncer? Seis meses ele fez. Correu tudo bem. Ele ficou na UTI 15 dias. E aí, depois de um mês que eu vim embora, e ele teve todo aquele processo que estourou, a cirurgia pocou, abriu, né? Então depois eu tive que ir fazer a revisão. Então, quando chegou lá, que ele fez o exame, constou que a hemoglobina dele, de novo, tava baixa. Já tinha os glóbulos vermelhos, já tinham comido. Então virou água. Aí o médico suspeitou que, então, o problema, que ele achava que era o coração, foi corrigido. Então não era pra ter mais o problema no sangue, né? E o sangue persistiu, virando água. Aí foi aonde ele me encaminhou, o oncologista, né? E aí o oncologista pediu a biópsia. Essa primeira biópsia foi feita aqui, no Hospital Infantil de Vitória. E foi aonde constatou a mielo. A mielo, ela não é reconhecida no Brasil. A mielo, ela é reconhecida na Austrália, no Japão, né? Na Suíça. É uma doença rara. E que dá em velhos, pessoas bem velhas. Então o Márcio é um caso raro aqui no Espírito Santo. Em Vitória mesmo, ele é o primeiro que foi constatado com a mielo. Um ano e seis meses. Um ano e oito meses, quando eu descobri o câncer dele. Você acredita que ninguém aqui na minha rua conhece ele como Márcio, tá? Só Chuchu. Por que Chuchu? Não sei. Minha madrinha que botou esse apelido, se você chegar aqui na rua, você conhece o Márcio? Não. Não vai falar assim, ó, não moro aqui nessa rua, não. Gente, é porque ele é um Chuchuzinho. Ele é um Chuchuzinho de verdade, entendeu? O apelido dele de Chuchu veio assim. Porque a madrinha dele é a minha madrasta. Ele chorava, ela dava banho. Ela falava assim, vem cá, meu Chuchuzinho, vou te dar banho e você vai melhorar. Tudo dela era banho. Era banho. É por isso que eu não gosto de tomar banho. Aí, ó. Não, não é mais Chuchu, agora é Cascão. Ele não gosta de tomar banho. Mas, ó, ele tá cheiroso. Ele tá cheiroso, tá? Você gosta de praia e de piscina? Ai, não pode. Não posso, mãe, não posso. Não pode. Faz quanto tempo que você foi na praia ou na piscina ou você nunca foi? Eu fui. Mas depois o médico lá falou que eu não posso mais. Eu não posso mais. Eu não posso mais. Chuchu, você pode contar pra gente como é a sua rotina? Eu acordo, eu vou no quarto da minha mãe. Eu dou bom dia a ela. Aí depois, às vezes, eu tomo banho de manhã cedo pra depois eu ir pra escola. E é legal na escola. Eu gosto. Dessa vez, eu gostei. Agora, eu encontrei vários amigos. Antes, você não conseguia ir na escola, né? É. Aí, eu estudava em casa num período da tarde. Aí, eu ficava uns minutinhos. Depois, ela ia embora. E você tá fazendo que série? Agora, eu tô no quinto. Você começou a ir pra escolinha com quantos anos? Eu nem estudei muito. Porque a minha vida toda eu fui passando no hospital, né? Aí, eu nem tive oportunidade de estudar muito. E quando você começou a frequentar a escola, como era a sua relação com seus coleguinhas de sala? Ah, foi legal. Aí, teve um dia que começou a vazar meu ouvido. Aí, eu senti do lado do meu colega. Aí, ele falou assim, sai daqui, má. Você tá fedendo. Aí, eu fui e fiquei... Aí, eu nem tive vontade de almoçar mais. E hoje em dia? Hoje em dia, na escola, eles estão sendo mais legais com você? Uhum. Os professores te ajudam? Sim. Essa foi a parte pior pra ele. Né? Pra ele, não só pra ele, assim. Pra família. Ele ser excluído, entendeu? E eu fui chamada na escola. Eu reclamei até com a diretora. Levei todos os laudos dele, né? Não foi me dado muita atenção. Então, eu conversei com o médico. O médico falou, não, eu vou suspender. Ele falou comigo assim, mãe, não queria ter nascido doente. Aí, eu falei assim, meu filho, mas não é a nossa vontade. É a vontade de Deus. E se Deus deu pra gente, é porque a gente tem condição de suportar. Já sofri muito. Até então, acho que eu sofro até mais do que ele, né? Porque, quando a gente chega no hospital, ele leva nobre furada. Aí, eu não posso sair de perto dele, na ala lá de quimioterapia. Eu não posso sair, ele começa a chorar. Aí, ele fica nervoso, porque ele é muito nervoso, né? Ele dava muita crise de epilepsia. Deu sair, subir essa rampa gritando socorro. Com ele morto nos braços, entendeu? Quem sempre me socorria, assim, era o meu vizinho, Bito. Que hoje já nem tá no meio da gente mais, né? E, assim, essas coisas, sim, que me machucam. Me machucam, porque, assim, eu queria tirar dele e colocar em mim, mas é impossível, né? Assim, o médico dele, que trata essa doença, não é médico. Ele é amigo. E tem uma pessoa, assim, que se apegou ao Márcio de uma forma sobrenatural. Porque eu não preciso marcar quando o Márcio tá passando mal. É só eu ir. E ele trata ele com muito carinho. Assim, o que ele achar, assim, que o Márcio necessita, ele faz. E como é o nome do médico de vocês? Doutor Wesley. Esse é o daqui de Vitória. Porque a cada 15 em 15 dias, como o sangue dele vira água, ele tem que tá fazendo a troca de sangue, né? Ele tira o velho e repõe o novo sangue. Aí, eu ligo, adianto a bolsa de sangue, que é irradiada, filtrada e fenotipada, né? Ele não pode receber outro tipo de sangue. Por quê? Porque quando ele for fazer o transplante, pode dar algum erro. Então, ele tem que estar com o sangue, assim, todo irradiadinho, pra não dar problema, né? Você sofre de mielodisplasia na medula óssea. Desde bebezinho, né? Qual foi o momento, assim, mais difícil pra você? Na minha cirurgia. Você tinha feito cirurgia de quê? Ah, eu não sei. Foi nas costas. É, a biópsia que ele faz, que ele tira o líquido da espinha. Então, ele fica uma semana impossibilitado de andar, né? E essa biópsia é feita lá em Barretos. Então, assim, é muito dolorido pra ele mesmo, essa biópsia. Muito. Então, é um processo que ele sempre tem que estar fazendo. Sempre. Sempre tá fazendo a biópsia em Barretos. Você não tem medo, você é muito corajoso, não é? Uhum. A gente sabe que você vai estar indo pra Barretos em breve. Mas antes, a sua mãe falou que você vai estar passando por uma cirurgia, né? E, assim, você tá preparada? Você se sente forte pra estar fazendo essa cirurgia? Eu tenho que ser guerreiro. E, assim, a sua mãe tava contando pra gente também que você teve um probleminha no tímpano, né? Estourou devido à sua doença. Você sente muita dor? Às vezes. Em vez de quando. Em vez de quando eu dou uma dor aqui, ó. E incomoda muito pra você estudar no seu dia a dia? Eu tenho que ir quase toda hora no banheiro limpar. E a minha professora é muito legal. Ela deixa eu ir. Na escola, você contou pra gente que você não pôde estudar durante muito tempo, né? Tá sendo muito difícil? Não. Até que tá indo bem. Eu pensei que o quinto ano ia ser mais difícil, mas eu não. Como é que tá sendo a sua relação com seus colegas de sala hoje? Ah, nós brincamos. Eles... É legal. Tem um menino ali, meu melhor amigo, Rins. Ele é do primeiro ano. Nós brincamos também. Agora tá sendo melhor. Tá tendo a vaquinha também, né? Pra que vai ser destinado o dinheiro. Você pode contar um pouquinho pra gente? Ele passou por uma equipe de médico, vários médicos, entendeu? E assim, a gente foi pra Barretos. Eu questionei a ele por que que não poderia fazer. Porque ele já tem um compatível com ele lá, né? E o médico falou que era melhor esperar pra dar uma garantia de vida pra ele do que eu ir, assim, pelo impulso de querer fazer rápido, fora do tempo de Deus. E assim, eu entendi isso, né? Então, toda vez que eu vou, é um gasto muito grande. Porque, assim, eu fico numa pousada, ele paga 50 reais a diária dele e eu pago a minha 50 reais. Fora alimentação, né? Até então, igual eu te expliquei, eu fiz a minha campanha na Rádio Novo Tempo. Foi muito bem sucedida, eu fui com 3 mil na época, né? Faltou, claro que falta, né? Mas, assim, eu fui conseguindo me virar. Da última vez, se eu não me engano, eu fiquei 3 meses. Então, já era pra mim ter ido. Só que aí, surgiu o problema dessa cirurgia, que ele vai ter que fazer antes de ir, né? Ou a gente aluga uma casa, ou a gente fica em hotel ou pousado. Enquanto você não passa a dor do seu irmão, você não sabe o que que é. Então, eu passo tudo com o meu filho. E eu peço sempre a Deus nas minhas orações. Senhor, não me tire antes de eu ver meu filho curado. Porque mãe cuida. Mãe entende. Mãe sabe. Quando ele tá com algum problema. Entendeu? Como vai estar ocorrendo o tratamento dele lá, até ele conseguir fazer esse transplante? Toda vez que eu vou, o procedimento é esse. Eu chego, faço os exames, passo no cardiologista, passo no neurologista. Depois eu vou passar na oncologia. Repetir o exame da biópsia, né? Através do resultado do exame da biópsia, é que eles vão me falar. Porque pra ele receber, ele tem que primeiro o coração, né? E caso contrário, se ele vinha ter alguma ocorrência antes, o que vai ter que ser feito, igual o médico me explicou? Fazer a troca. Porque quando ele colocou esse silicone, ele era muito novinho. Ele era bebê, ele tinha seis meses. Pulmão dele, qualquer coisinha. Ele gripa, entendeu? Ele tem que viver a base de remédio. E ele toma muitos remédios, assim, por dia? Toma. Inclusive, ele toma um medicamento de alto custo, que uma caixa custa cinco mil reais. Que é o Deferazirox. Por quê? Porque a ferritina do Márcio, ela não abaixa. A ferritina dele, o normal, é 600. E ele tá com a ferritina em 3 mil. Então, isso pode ocorrer o erro do transplante de medula, né? Então, tipo assim, ele tem que tomar esse remédio todo dia. É um remédio grande, de 500 miligramas, né? Todo dia de manhã ele tem que tomar pra ver se a ferritina abaixa. No caso, a vaquinha vai estar ajudando muito vocês naquele período lá. Esse período do tratamento do Márcio em Barretos. Mas nós sabemos que tem custos a mais, né? Agora ele tá com oito médicos em Vitória. Então, assim, tá muito difícil. Difícil mesmo, não tem? Às vezes é dia dele fazer a químia, fazer a troca de sangue. Aí a gente tem que ficar esperando lá no shopping, naquela friagem. Viaje, às vezes chuva. Já chegou o dia de eu não ter dinheiro no bolso. E eu fiz muita amizade. Eu sou fácil de fazer amizade. E eu pedi um pipoqueiro, me dá uma pipoca pra me dar pra ele. Porque eu tô morrendo de fome, ele também. E eu estava sem dinheiro nesse dia. Entendeu? Assim, porque se eu for fazer um procedimento no hospital, igual quando é a troca de sangue, eu tenho direito a um almoço. Eu almoço, né? E ele também. Mas quando é consulta, o hospital não cede alimentação, né? Então, assim, é muito difícil. Toda vez que a gente vai, é mais de 50, 60, 100. Então, tá se tornando, assim, muito difícil. Você pode estar contando pra gente um pouco de como é a renda da família, com o que vocês trabalham? Eu estava trabalhando. Estava trabalhando num consultório dentista, né? Aí, o que aconteceu? Ele estava ficando muito doente, muito sozinho. E a gente vive, eu, por exemplo, vivo com o auxílio BPC. Tipo assim, quando eu estava com o pai dele mesmo, ele me abandonou quando ele descobriu o câncer do Márcio. Eu vim embora numa situação muito difícil de São Gabriel da Palha. Mas, assim, eu coloquei no meu coração que se Deus me deu ele, então Deus ia me dar uma capacidade pra cuidar dele. E como me deu? Eu falo com ele sempre, meu filho, se eu partir hoje, eu parto alegre, porque eu fiz tudo que eu podia por você, né? Aí eu peguei e parei de trabalhar pra ficar, me dedicar a ele. Em algum momento, durante toda essa jornada, chegou a faltar alguma coisa pra vocês? Muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes ele chegou pra mim e falou assim, Ai, mãe, vamos fazer alguma coisa de gostoso hoje? De partir meu coração. Assim como sua mãe tem fé, assim como você tem fé, como seu pastor tem fé, o dia que o médico chegar e falar assim, Chuchu, você tá curado. Como você imagina que vai ser sua vida? Isso é maravilhoso. É um milagre mesmo. Qual seria a primeira coisa, assim, que você faria? Primeira coisa que você iria fazer? Ser tanta coisa. Não dá nem pra explicar, né? É. Sua mãe falou que você leva muita injeção, né? O que você costuma sentir na hora que você vê? Meu Deus, a sua enfermeira tá vindo. Qual a sensação? Minha mãe já me ensinou um negócio. Tipo, quando ela foi enviando agulha, eu fechar os olhos e eu não sinto nada, assim. Fechar os olhos e segurar na mão dela. Vem cá, dá um abraço muito curto. Nem eu imaginei que eu ia me torçar, se eu não sabe. Às vezes parece que não é justo, né? Mas eu não sei explicar. Mas eu sei que... Isso que você tá passando agora... É pra te preparar pra uma coisa muito grande. Eu acho que talvez você já tenha ouvido isso, né? Mas só que... Eu acho que tem pessoas... Que Deus tem uma coisa tão grande pra vida delas, sabe? Uma coisa tão especial... Que você precisa passar por essas batalhas pra te deixar mais forte. Eu tenho certeza que a gente vai te ver lá na frente. Você vai estar grande. Você vai estar muito saudável. E eu já tava tendo um acordamento. Eu prometo. Tem alguma coisa que, por exemplo, normalmente os meninos na sua idade costumam fazer e você não pode fazer, mas você gostaria muito de fazer? Tem. O que seria? Jogar bola. Jogar bola? Inclusive, você teve uma visita especial, né? Uhum. E quem foi que te visitou? Richardson. E foi legal. Conta pra gente como é que foi. Eu não sabia. Eu tava brincando na rua. Aí minha mãe me ligou. Meu telefone tava na cara do meu colega. Aí ela foi. Depois ela chamou ali. Aí eu fui e vim embora. Aí depois minha mãe falou assim, vai tomar banho. Aí eu tomei banho. Aí ela falou. Que talvez ele ia vir aqui. Ó, a ratidade. Ia vir aqui e trazer uma blusa pra mim. Aí ele, na hora que ele estava descendo, só desceu eles, a ratidade. E depois, na hora que desceu todo mundo junto, desceu o Richardson. E como é que foi? Você chorou? Eu chorei. Muito. E como é que foi a sensação assim de ver ele? Porque a gente ficou sabendo que você era muito fã dele, né? É, eu fiquei emocionada. E se você pudesse deixar algum recadinho assim pro Richardson agora, o que você diria pra ele? E pedir obrigado por ele ter vindo aqui na minha casa. E chamar ele pra vir de novo, né? Na hora que ele quiser vir, ele vai te vir. E no jogo do ano que vem, será que você consegue ir lá com a gente pra poder assistir o jogo Beneficente? Eu acho que eu vou poder ir. O que você gostaria de ser quando você crescer, quando estiver bem grandinho assim? Olha, eu gosto de jogar bola, mas eu gosto de ficar no gol. Eu agarro e também eu sou apaixonada por motos. As motos de corrida grandona, ou você prefere mais o motocross? Ó, de manhã eu tava querendo assim, fazer motocross, ou se não trabalhar na oficina, só de moto. Eu sou apaixonada em empinar moto. Sério? Você gosta de arriscar? Ó, a mãe dele, acho que sua mãe não vai gostar disso, não. Mas você gosta, então ou você quer ser goleiro, ou quer pilotar moto. É. Ah, então tá bom, diferente, né? Conta pra gente, um momento mais distraído aqui. Você tem alguma crush na escola? Não. Mas eu gosto de uma menina lá. Você gosta de uma menina? E ela tem sua idade, como é que é? Ela tem 10 anos. Pergunta o nome. Como é que é o nome dela? Ó, gente, qualquer coisa a gente coloca um pi. Raquel. O nome da sua mãe? Ai, meu Deus do céu. Então é Raquel... Tá vendo? Então é Raquel em casa e Raquel na escola. É. E ela sabe que você gosta dela. Aham. Você vai olhar pra aquela câmera ali e você vai deixar um recado pra ela. Eu amo ela. Você ama ela? Você vai casar com ela? Muito cedo pra dizer, né? Já não tenho respeito. Você é namoradeiro? Pode contar a verdade? Não. Não é namoradeiro? Verdade. Já beijou na boca? Já. Isso, conta pra gente. Você já beijou na boca? Só não pode falar de mim. E faz quanto tempo isso? Não sei. Eu acho que eu tinha uns 5 anos. E você quer beijar a Raquel? A sua namorada. Ela assim, Raquel, me dá um beijinho. Fala. Raquel, me dá um beijinho. Aí, bora fazer um casamento falso? Eu falei assim, você tá doida? A mãe dela vai vir aqui me dar um couro. Aí, chegou o meu lá com flor, com aquelas alianças, tipo de plástico. Aí, eu falei, agora você vai ter que fazer. Aí, eu falei, meu Deus. Aí, nós ficou de cartilho. Nós não foi pro parquinho. Aí, ele tinha escondido lá e tinha deixado. Aí, no outro dia, não sei. Aí, ela foi e deu um beijo. E deu um beijo. Mas, tipo assim, foi um beijo, um pedido de casamento e tudo? É, foi doida casa. Gente, esse menino é avançado, vocês estão vendo? E vocês aí, entendeu? Lutando pra conseguir uma namorada. Ele já até casou com 5 anos. E você vai casar com a Raquel? Eu conto pra gente. Segredo, segredo. Segredo. Você quer casar com a Raquel? É melhor ficar namorando e depois lá, garoto. Menino, vai ser eu que vou te dar um coro. Não vai ser a mãe de sua namorada, não. O menino é esperto. Tá vendo? Melhor namorada e depois largar. A professora convocou uma reunião pros pais. Só que a mãe sempre acha que filho é santo, né? Eu dei um celular pra ele. E aí, a diretora me chamou na escola. Não só eu, como todas as mães, né? E questionou sobre aquele jogo free-fry. Free-fry? É. E assim, eu brinco com ele direto, mas não adianta. Aí fui eu na escola, né? Aí eu falei assim, ó, diretora. Eu vou tomar a atitude de mãe, vou dar um castigo. Vou deixar ele sem celular. Pra ele aprender um pouquinho. Porque tudo tem que ter limite. Menina, eu mandei ele tirar a senha do celular dele. E fiquei usando o celular dele. Eu falei, não, né? Meu filho, não. Tanta menina. Você é o galã da escola, Xuxu. Ela se chamou de Xuxuzinho. Ah, moleque. Ele é o Xuxuzinho? Gente, estamos descobrindo que Xuxu é o terror das novinhas. Na hora da manhã eu escuto o celularzinho dele só. Mas o amor da sua vida mesmo é Raquel. Fala assim, Raquel, ó, eu tenho vários contatinhos, mas você é a única. Se ela não quiser, tem outras que querem, né? É. Se ela não quiser, tem outras na fila. Mas, se ela ver essa reportagem, ela não vai querer você mesma. Aí você vai ter que ficar com a Raquel mãe. Só na sua vida. Ou ela vai querer, uai, que ela vai ver que tem muita concorrência. Ela vai falar assim, não, tem que pegar Xuxu pra mim. Mas, Xuxu, deixa eu te perguntar. O Xuxu gosta de comer Xuxu? Não. Gente, o Xuxu não gosta de Xuxu. Diabo. É, é, aquele negócio lá. Nada de verdura. Tudo que é bom pra saúde, ele não gosta. Agora vai me dizer, eu fui corajosa de namorar com ele. Foi. Se anima ela não, Xuxu, por favor. Ela quer casar. O Xuxu, ele beijava todo mundo, né? E você acha legal ele beijar aquele monte de menina? Fala que não. Você tá vendo? Produção, vocês estão vendo isso, né? Quer dizer que você gosta de um vídeo que tinha uma menina que o Samuka queria beijar, ela não quis. É, ele levou um vácuo. Adorei! Eu adorei esse vídeo. Você gostava de ver ele, Samuka Gomes, beijando mais na boca ou levando fora? Levando fora que apareceu um monte de mim, isso aí. Ele gostava. Olha, agora a gente vai deixar o link da vaquinha pra ajudar o Xuxu pro tratamento dele, que ele vai estar indo pra Barretos em breve. E o Xuxu vai deixar o nosso pedido aqui, né, Xuxu? Fala pra gente. Eu quero agradecer primeiro as pessoas que tá indo dando esse dinheiro. e não é pra fazer, tipo, gastar dinheiro, é pra fazer o meu bem, a minha saúde. Então é isso, galera. Se vocês puderem ajudar, o link da vaquinha vai estar aqui na descrição. E se você não tá podendo contribuir, compartilha esse vídeo, compartilha o link da vaquinha. E dá um sorrisão aí. Faz esse sorrisão ficar ainda mais brilhante. E o sorrisão da mamãe dele também, né? É, e agradecer primeiramente a Deus, né? E depois, assim, as pessoas que Deus tá colocando no meu caminho, né? Que não são por acaso, né? Eu venho imensamente agradecer. E pedir às pessoas que colaboram com 10, com 5, com 2. Tudo é bem-vindo. E que já tem gente contribuindo. Agradeço muito a Deus, né? E a vocês. Então é isso, galera. Não deixa de compartilhar esse vídeo. Deixar um comentário e participar da vaquinha. Se você não puder, lembrando, compartilha esse vídeo. O link da vaquinha do Xuxu. E a gente volta daqui mais um tempo pra mostrar como é que tá o nosso Xuxu é show. Um beijo e até a próxima. Você prefere Todd ou Nescau? Nescau. Agora a mamãe dá mais esse menino. Nescau, meus queridos. Olá, pizza ou brigadeiro? Eu não gosto de doce, não. Pizza. Não gosto menos de doce. Sorvete ou açaí? Açaí. Eu tô achando que esse menino é meu irmão, entendeu? A gente é muito gêmeo. Com o sushi? Sushi ou churrasco? Churrasco? Não, né? Peixe cru, né? É. É estranho no início, mas depois quando você aprende a gostar. Desenho animado ou a Fátima Bernardes? Desenho animado. Encontro com... Nossa, que pergunta, né? Série ou filme? Série. Terror ou comédia? Eu gosto muito de comédia. Romance ou ação? Romance. Jogar futebol ou assiste futebol? Eu prefiro... O time favorito? Flamengu. Ele é o Flamenguismo. Jogador favorito? Richard. Ah, eu vi que ele não ia errar, hein? Eu vi que ele não ia errar. Richard, ou esse espaço é seu? E o Gabigol. E o Gabigol? Fã que é o sertanejo? Fã. Fã ou a Samuca? Pode ser conhecida. Você conhece mais do que ela, né? É, é verdade. Eu nunca te vi no Megazone, eu só vi ele. Então sabemos... Danilima ou Samuca Gomes? Danilima é aquela que apareceu na ponte de calcinha. Você viu isso? Você assistiu esse ensaio? Então você prefere Danilima ou Samuca? Ela. Danilima, esse espaço é seu. Aproveita e manda foto. Não, não manda não. Manda não. Não pode, não pode, não pode.